Bom a gente teve... E aí seus porros, beleza? Nós tivemos uma atualização muito boa aqui no Primitiviera, tá? Ah, já tava bem chatinho já de você ficar sempre aqui ó, na mesma coisa, mesma, mesma, mesma coisa. Essa estátua do elefante do rinoceronte aqui é como se fosse as células do de antes, tá? A estátua do mamute é como se fosse o gene, e a estátua do smilidon é como se fosse o germe. Então por enquanto nós tava tendo só essa só, é tanto que eu nem tava upando ó, tava esperando aparecer mais coisa pra poder upar. Aí com essa atualização veio, mas cara, ficou top pra caramba. Eu como eu tô fazendo uma tropa de arqueiro e provavelmente vou fazer de mista, eu já tô começando aqui a me preparar pra evoluir. Isso aqui por enquanto eu tô aumentando o ataque, né? Do arqueiro, como sempre, mas logo, logo eu vou dar uma parada em aumentar. Outra coisa boa também foi isso aqui ó. Eles aumentaram as lutas da hora, né? Vamos ver aqui. Vamos aumentar esse corno velho aqui. Tá, vamos ver... Infantaria. Mesma coisa. Não me bate não, seu corno velho. Ou eu vou bater em você, pronto. Eu não queria não, mas você insistiu muito. Cara, o ruim de gravar assim, mostrando a câmera num jogo em pé, é que não tem espaço, você fica andando. Com a câmera pra lá e pra cá. Partiu, ganhou. Vamos dar novo. Partiu, ganhou. Vamos dar novo. Vamos batendo até a gente não ganhar mais. Vamos, meu filho. Rapaz, o bicho é violento demais, rapaz. Você viu lá? Meteu o sarrafo. Vamos, meu filho. Dá umas lançadas aí. Tô no nível. Dezenove. Pô, na ré aqui, é batendo aqui até a gente conseguir. Quando eu disser assim, não ganho mais, a NER para. Aqui devia ter um jeito da gente dar um clique. Com apenas um clique. E até onde a gente não... Quer dizer... Eu tô no 31, né? Mas eu tenho capacidade de chegar no 90. Então você dava um clique. E ele já ia pro 90. Por quê? Porque eu sei que no 91 eu não passava. O jogo mesmo entendia que no 91 eu não passava. Mas é muito chato essa animação. Ainda bem que dá pra cortar. Aí, pronto. Chegou no nível... 33. Esse aqui é o máximo que deu pra mim. Pronto. Você não ganha mais, tá vendo? Era isso aqui. Mas com um golpe só. Aí tá bom, né? Não vou reclamar não. Você não é capaz de ficar pior. Outra coisa que veio também... Foi isso aqui, ó. Eu falei na live sobre as bestas. Foi a capacidade de você pegar uma besta... E você transformar ela em pista. Mas só aqui, ó. Mas não vale a pena. Não faça isso. Ah, eu não tô nenhum que eu coloquei. Mas você vai pegar aqui, ó. Vai vir e clicar em cima do ovo. E vai trocar o ovo em uma pista. A pista você usa aqui, ó. Pra trocar. Tá vendo aqui, ó. Precisa de 4.500 pistas, ó. Pra você trocar por esses lendários aqui, ó. Mas não faça aquilo. Espera vir a atualização. Em que você vai pegar esses aqui, ó. Tá vendo, ó. Você vai pegar esses aqui. Vai evoluir eles. E depois você vai trocar por mais pistas. Aí você vai pegar essas pistas. E vai vir trocar aqui, ó. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tá? Quando eles lançarem a função, aí eu faço. Outra coisa que veio na atualização. Foi você poder criar mais uma conta. Tá? Só que é assim. Tem uma coisa que não foi bem explicado e o pessoal não entendeu. Quando eles deixam você criar uma conta, não é uma conta no mesmo servidor. Tá? Não é no mesmo servidor. Eles te deixam criar uma conta na mesma conta. Vamos dizer que você loga pelo Facebook. Tá? Você loga pelo Facebook. Você não precisa criar outro Facebook para fazer uma outra conta. Você pode usar essa mesma conta do Facebook ou a mesma conta do Google para fazer uma nova conta. Mas tem um problema. Ela não pode ser no mesmo servidor que você está. Vamos dizer que você está na região 1. Tá? Você está na região 1. Você não pode criar uma outra conta. Você tem que criar na região que foi lançada. Ou região 2, 3, 4 ou 5. Tá? Mas tem uma vantagem nisso. O que você pode fazer? Simples. Quando ela chegar no nível 6. Tá? Quando ela chegar no nível 6. Igual de antes. E for até o nível 13. Você pode migrar ela. Só que ela tem que ter até 3 dias de criar. Tá? Igual do de antes. Igualzinho. Igualzinho. Aí você vem. Traz ela para cá. E você usa de farm. Que no caso, eu tenho até um vídeo no canal que ensina lá como é que faz farm. Tá? Depois dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar no card final aqui. Aí vocês dão uma olhadinha lá. Beleza? Então vieram as atualizações muito boas, cara. Sério. A gente estava precisando disso. Porque só estava tendo chance de criar farm quem estava na região 1. Porque não tinha região 2, região 3, 4, 5 Não tinha ainda Aí o jogo foi lançando Agora tá de boa demais Aqui eu vivo sem escudo Não recebo ataques O pessoal só me espia Vixe, o jogo já até apagou Porque eu não deixo recursos aqui em cima Tá vendo lá? A minha proteção atualmente A minha proteção atualmente Tá de 2 e 100 2.100M Ou seja, eu tenho 1.2 Se o cara vier me atacar Ele não vai levar nada Então ele só espia Pelo menos os jogadores desse jogo aqui são mais espertos do que os do The Ants Pelo menos isso Aqui eles espiam, se eles não conseguem pegar nada eles vão pra frente Mas no The Ants não, eles vêm, atacam, atacam, atacam Até você ser teleportado Acabar com a sua durabilidade Aí você fala Ah, mas aí você tem que fazer Não, cara A partir do momento que você deu um ataque aqui E você não pegou nada Parte pra outra Vai pegar Vai em outra Pegar recurso Porque se você gasta Estamina O que que acontece? Toda vez que você dá um ataque aqui E você não ganha nada Você tá gastando estamina Você tá perdendo tempo Tá perdendo estamina Tá? Então não faz essa besteira não Vai Seja esperto Seja consciente Então o pessoal chega aqui Aí eles vêm Não tem nada Aí eles só Só observa Eles patrulha E vai embora Mas é porque eu nunca deixo Nunca deixo lá Eu tô sempre construindo alguma coisa Se eu não tô construindo Eu tô aumentando aqui As minhas produções Deixa eu ver Se eu não me engano Você eu vou precisar aumentar Ou é você? Agora eu me peguei Agora é você? Ou é você lá? E pronto É assim que você vai fazendo Vai sempre deixando Vai sempre mandando as suas tropas Atacarem pelo recurso Que você mais precisa No caso aqui Eu tenho um pouco de alimento E quase nada De couro Aí o que que eu faço? Eu vou lá no mapa E vamos procurar aqui couro Então mestre odários ali Ó o nível 14 aqui Mas nível 14 Eu acho que a minha continha Ainda não consegue Só eu mesmo que consigo Só a minha pró Quer ver? Cadê a minha pró? Vou mandar em você Pronto Eu acho que um nível 12 Eles conseguem 162 Vai você Vai você E partiu você Pronto Se eu sei que esse recurso É o que eu tenho menos E é o que eu preciso Então eu vou atrás dele Outra coisa que você pode fazer Você vai trabalhar Você vai pra escola Você vai pra uma festa Sei lá Você vai pra qualquer lugar Deixa coletando Principalmente naquilo Que você tá precisando Nós temos aqui As mina Tá vendo aqui? Fazenda de árvore Nível 5 Tá? Ela vai te mandar madeira Nós temos Esse aqui que vai te dar Alimento Arbuste de baga Nós temos A ribeira arenosa Que vai dar pedra Nós temos A toca de besta Que vai te dar Ouro Cadê o Do couro? Não Eu me enganei A toca de besta Vai te dar couro E a de gema Vai te dar gema É Só troquei aqui Ah Um inscrito do canal Me perguntou O que que era Essa Esses guerreiros do mapa Ali Esse aqui Esse campo de bárbaro Aqui é como se fosse A marmota Do The Antes Entendeu? É Não é construção nova Não É como se fosse A marmota Do The Antes Bom pessoal O que eu tinha Para falar Sobre a atualização É isso Cara Eu vou ser bem sincero Para você Eu gostei Foi uma boa atualização Ah Outra coisa Sabe aqui Quando você vem Aqui na aliança Aí você Tem uns presentes Para você Para você receber Sabe Você vem aqui Presentes Aí tem o lado normal E tem esse aqui Foi pegado aqui Um botão De colocar Resgatar tudo Tanto no normal Como no raro O The Antes Não tem isso O The Antes Você só tem o normal O normal Você vai lá Resgatar tudo Aqui não No raro Você tem que ir De um por um Por que que Vocês O pessoal do The Antes Já não joga Isso aqui direto lá Já que são Mesma empresa É tudo Mesma coisa Pega essa melhoria E coloca lá Vai ser la hora As vezes você está Numa aliança Boa E a aliança Está lá 15 presentes Aí você tem que Clicar de um por um Ah não Se vocês tiverem Mais alguma dúvida Sobre a atualização É só deixar Nos comentários Beleza? Valeu seus povos Fica todo mundo bem Tchau!